Depois aplicamos o Relax, que nós vimos também no outro modelo. Já fica mais fácil, né? A medida que nós vamos avançando aqui na nossa videoaula. E também aplicamos um Turbo Smooth. Então vejam aí que com o Turbo Smooth já ficou um resultado muito melhor. É claro que eu posso voltar aqui nesse modelo e fazer mais algumas dobras, né? Aqui, por exemplo, vejam que aqui nós temos umas pequenas dobras em volta aqui do tecido, né? Vamos fazer essas dobras aqui para a gente ver como vai ficar. Primeiro, vou selecionar essa parte de dentro aqui e ativar o Soft Selection. Seleção suave. O Edge Distance também é importante nesse momento. Vamos puxar aqui, né? Reduzir a distância dessas superfícies. Aqui está bom. Desativo o nosso Soft Selection. Botão F4. Fazemos aqui mais alguns chanfros. Então vou fazer um chanfro nessa área. Nessa outra área também terá. Aqui também terá um chanfro. Antes de aplicar o chanfro, vou ativar o Soft Selection mais uma vez. Vamos reduzir a área de suavização aqui no Feloff. Vamos jogar aqui um pouquinho para cima. Para dar esse efeito aqui de redução, né? E agora sim, vamos aplicar o nosso Extrude. Mais uma vez aí. Extrudamos. Selecionamos essa área aqui. E aplicamos um Relax. Vou tirar aqui a seleção de trás. Vamos aplicar um Relax aqui somente nessa seleção. Bom, embaixo, mesmo procedimento. Faço aqui algumas seleções bem aleatórias. Não precisa ser nada muito perfeitinho. Fazemos o Ground Looping. E fazemos o Extrude mais uma vez. O Extrude vai dar esse efeito aqui. Eu vou fazer aqui um pouquinho menor agora. Para que não fique tão evidente. Ok. Aplicamos o Turbo Smooth. E vejam aí que a nossa segunda toalha já está pronta. Agora vamos para o terceiro exemplo. E talvez, nesse exemplo, seja um pouquinho mais, digamos que, mais técnico, tá? Nesse exemplo aqui dessa toalha, nós precisamos fazer uma simulação física. Porque modelar isso aqui manualmente é possível, mas dá muito trabalho. Então, eu pretendo fazer isso aqui através da simulação. Aqui vocês vão notar que essa toalha está dobrada. Então, nós temos aqui já uma informação, né? Essa toalha não está retinha. Ela tem uma dobra acontecendo nela. Só que para a gente poder fazer isso aqui com mais facilidade, nós vamos fazer somente como se fosse uma face dessa dobra. E depois nós vamos fazer aqui, através dos modificadores, vamos fazer essa dobra. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um Plane. Pode ser um Plane simples aqui. Depois de criar esse Plane, pressionamos o botão F4. Vou deixá-lo um pouquinho mais acima. E vamos subdividir esse Plane algumas vezes. Vou colocar aqui mais divisões na horizontal e na vertical. O próximo passo agora é aplicar o modificador Claw. O modificador Claw, nós já temos vídeo-aulas também ensinando a utilizar esse modificador. Agora, eu vou selecionar aqui alguns vértices para criar o nosso chamado grupo. Vou pegar aqui esses cinco vértices aqui. Vamos criar um novo grupo. Vamos clicar no botão aqui, Make Group. E vamos criar esse grupo aqui de trava. Vou chamar de trava, mas você pode colocar qualquer nome. Aqui no nosso grupo trava, ele não está ligado a nada. O que eu quero fazer aqui é preservar esse grupo para que ele não receba animação. Então, vamos vir aqui em Preserve e veja que agora vai estar escrito aqui Preservado. Vamos voltar aqui no nosso Claw e agora eu tenho que definir isso aqui como um tecido de simulação. Então, vamos vir aqui em Object Properties. Selecionamos o nome do nosso Plane, que é o Plane 003. E habilitamos a opção Claw. Clicamos em OK e clicamos em Simulate. Quando clicarmos em Simulate, ele vai simular o tecido, porém ele vai passar dentro dele mesmo. Vai fazer o Overlapping mais uma vez. Cancelamos esse Overlapping. Damos aqui um Erase Simulation para voltar à posição inicial. E vamos habilitar a opção Self Collision. Self Collision com valor em 1 para manter a colisão, no caso, independente das faces do objeto, da direção do normal. Agora fazemos mais um Simulate. Vamos simular aqui e ver o que vai acontecer agora. E vejam que ele já vai simular aqui mais ou menos o tecido da toalha. Vai fazer algo bem semelhante ao que nós temos nessa imagem. Posso parar a simulação nesse ponto. Vamos cancelar aqui através do botão Cancel. Volto aqui a nossa simulação na nossa timeline para ver o que está acontecendo. Vou escolher a melhor posição. Eu acho que essa posição aqui já está legal. Veja que já tem um efeito bacana aqui do tecido. Vou aplicar primeiro aqui o modificador Turbo Smooth para subdividir a nossa malha. Turbo Smooth ficou legal. Vou aplicar o modificador Shell para duplicar aqui os lados da malha. O modificador Shell vai fazer aqui o Inner e o Outer a Mouth. O tamanho da parte de fora e de dentro. E agora podemos até aplicar um novo modificador ou voltar aqui no próprio Turbo Smooth e deixar em duas subdivisões. Isso aqui já vai dar um tecido bem bacana para a gente. Esse tecido ainda tem animação. Então para poder cancelar a animação aqui vamos dar um Collapse All. Eu posso dar um Collapse All aqui até no próprio Cloth. Collapse To, aliás, para ligar o Cloth. E não os modificadores que estão acima. E temos esse terceiro tecido aqui. O nosso quarto tecido e último será esse tecido aqui do Aro. Isso aqui, mais uma vez, nós vamos tratar de animação de simulação com o modificador Cloth. Porém com esse Aro aqui também animado. Vamos ver na prática aqui como vai acontecer. Primeiro vamos criar aqui o nosso Plane. Simulando aqui uma toalha de rosto, uma toalha pequena. Vamos reduzir aqui também a quantidade de segmentos. Não precisa de tantos. Depois nós podemos aplicar o modificador Turbo Smooth e suavizar como nós fizemos no exemplo anterior. Agora vamos criar aqui uma Torus lá na vista Front. A Torus vai representar aqui o nosso Aro. Vou deixar a Torus aqui com essa dimensão. Vamos colocar aqui a quantidade de lados. Vou deixar como 16. E a quantidade de segmentos. Vamos colocar 90. Só para deixar aqui bem definido. Agora eu vou fazer uma animação desse Aro aqui. Então vou deixar o frame aqui, a nossa timeline no frame 0. Vamos ativar o nosso Auto Key. E lá no frame de número 100, posso até na verdade aumentar o tamanho dessa timeline, porque está muito pequeno. Vamos colocar aqui 200 frames para poder fazer essa animação. E lá no frame de número 200 agora, eu vou reduzir o Radius 2. Aliás, o Radius 1. Radius 1 representa aqui o nosso Aro. Vamos desmarcar a opção agora Auto Key, porque já criou a chave aqui no final. Vou pegar a chave lá do frame 0 e vou colocar ela começando no frame 100. Assim o nosso objeto vai estar estático e quando chegar no frame 100, ele vai começar a reduzir. A espessura dessa linha também vou deixar um pouquinho menor. Vamos fazer aqui algo mais coerente lá com a nossa imagem. Vou deixar mais ou menos isso aqui, está bom. Mais ou menos com 1,2 cm. Ok. E agora vamos fazer a animação com esses dois objetos. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Primeiro, vou colocar o nome. Vamos colocar aqui como toalha. E aqui eu vou colocar o nome de Aro. Vamos selecionar os dois objetos e aplicar o modificador Cloth. Abrir as propriedades desses objetos. Aqui no Aro eu vou definir como objeto de colisão. E na toalha vamos deixar como Cloth o tecido. Clicamos em OK para poder confirmar. O Self Collision já está habilitado aqui, porque nós criamos a outra simulação. E agora nós vamos mudar só um parâmetro. Só que eu vou mostrar para vocês primeiro a animação para vocês entenderem. Vamos fazer aqui uma simulação. Vamos clicar em Simulate. E veja que o tecido passou direto. Por que ele passou direto? Vamos fazer aqui um Erase Simulation mais uma vez. E vamos ver aqui se as propriedades foram adicionadas. O Aro está com a colisão. E a toalha está com Cloth. Aqui nesse Aro eu vou adicionar um outro modificador a ele, chamado Edit Poly. É o modificador que nós vimos anteriormente. Então vou deixar aqui abaixo do Cloth. Vamos fazer aqui a simulação mais uma vez. Vamos lá no Cloth. Clicamos em Simulate. Vamos aguardar aqui. Observem que o tecido está passando. Então vamos fazer um Erase Simulation. E agora eu vou aumentar a distância aqui entre a superfície de colisão. A distância é definida aqui nesse parâmetro. Centímetro ou unidade. Vou colocar inicialmente com 5. E vamos fazer mais uma vez a simulação. Então simulamos o tecido. Agora o tecido teve uma resistência um pouquinho maior. Vamos cancelar aqui através de um Erase Simulation. Vou aumentar aqui para 10 centímetros. Ou 10 unidades. Fazemos uma nova simulação aqui do nosso tecido. Vamos aguardar aqui alguns segundos. Vejam que o tecido já tem aqui uma fricção começando a acontecer aqui. Vamos fazer um Erase Simulation. Nessa propriedade do tecido, eu quero reduzir aqui. Para começarmos aqui a gravidade, eu vou deixar ela mais leve. Como se o objeto ficasse mais leve, eu vou colocar em menos 500. Para a nossa gravidade. Fazemos uma nova simulação. Isso aqui vai deixar, entre aspas, o tecido mais leve. Ou pelo menos esse é o objetivo, a lógica. Vamos aguardar aqui a simulação. Nesse tipo de simulação aqui, não está ocorrendo legal. Então, eu vou cancelar aqui através de um Erase Simulation. Nesse Cloth aqui, eu vou remover. E vou adicionar de novo através do tecido. Então, vamos aqui em Object Properties. Vamos adicionar um novo objeto. E esse novo objeto será o Aro. Então, eu clico aqui duas vezes nele. Ele já vai adicionar aqui na nossa lista. Vamos deixar o objeto como colisão. Clicamos em OK. E fazemos a simulação novamente. Então, vamos ver agora se vai funcionar aqui a simulação com o nosso Aro. O objetivo principal aqui, como eu falei para vocês, é fazer com que esse tecido se mantenha aqui no Aro. O tecido não está se mantendo. Então, fazemos um Erase Simulation. Vou voltar aqui nele e vou dividir esse tecido. Vamos colocar mais segmentos. Vamos voltar aqui o Aro para a posição inicial também. Colocando mais segmentos, nós vamos ter uma animação mais precisa. Isso aqui é o que acontece. Em alguns casos, pode aumentar um pouquinho o tempo de animação. Mas é tranquilo. Não é nada que dificulte muito a nossa simulação. Vamos entrar dentro de Object Properties mais uma vez. Vamos adicionar aqui a toalha. Essa toalha será um tecido. E veja que já adicionou aqui o modicador Cloffy à toalha. E agora fazemos a simulação mais uma vez. Então, clicamos em Simulate. Vamos executar aqui a simulação da nossa toalha. E vamos aguardar aqui o resultado final. Bom, após 2 minutos e 40 segundos de simulação, vocês viram aí, acompanharam como que foi, né? E nós temos esse resultado. Só que não foi tempo suficiente para concluir a simulação. Já que a gravidade aqui, ela está atuando pouco no objeto e ele cai mais lentamente. Então, vou fazer aqui um aumento dessa timeline. Vamos deixar a timeline agora com 400 frames. Clicamos em OK. E vamos continuar a simulação simplesmente clicando aqui no botão Simulate. Então, a partir desse momento, ele vai continuar a simulação de onde parou. E vai completar aqui as chaves até deixar a toalha retinha para baixo. Bom, nesse momento aqui a simulação já está OK. Eu não preciso de avançar mais do que isso. Então, vamos cancelar aqui a simulação. Notem que o tecido já está aqui sobre o aro. Então, eu tenho aqui a simulação acontecendo do tecido. E agora, o que eu vou fazer aqui é simplesmente dar um collapse aqui no nosso modificador. Então, fazemos aqui um collapse to, né? Para poder deixar aqui da forma que está. Vamos lá na perspectiva. Vou rotacionar essa toalha aqui um total de 180 graus. Para deixar ela para frente. E aqui eu vou aplicar o modificador Shell. Lembrando que nessa parte aqui de cima, nós temos uma sobreposição. Então, basta voltar aqui nos vértices e aplicar um relax que já vai melhorar um pouco, tá? Então, fazemos aqui um relax. Veja que o relax, ele já vai principalmente nessas áreas, né? Que precisam aí de fazer essa distribuição. Eu pego aqui esses pontinhos e aplico o relax. Aqui também. E depois, é claro, aplicamos o nosso modificador Shell e o Turbismooth. Para deixar isso aqui mais suavizado. Então, eu vou aplicar aqui o primeiro Shell, né? Assim como nós fizemos no outro modelo. E depois o Turbismooth. Isso aqui já vai dar um efeito de tecido muito mais realista. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se você gostou, já aproveita para clicar aqui abaixo no botão inscrever-se. Se caso você ainda não seja inscrito, é claro, né? Também, deixe o like aí no nosso vídeo, mostrando que você gostou desse conteúdo. Nos ajude compartilhando esse vídeo lá nas suas redes sociais. E no mais, eu vou deixar um grande abraço a todos e bons estudos. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se. E no mais, eu vou deixar um vídeo lá no botão inscrever-se.